Bom dia, gente. Bom dia, gente. Agora é 6 horas da manhã e hoje é dia de ir lá fazer meus primeiros exames lá no centro da cidade. Bom dia. Agora é quase 6h20 da manhã, gente. Aí, ó, ainda não clareou aqui não. Pra lá que o dia tá clareando. E eu tô indo lá no centro. Aqui tá lá 7h, agora é 6 e pouco da manhã. É isso. Pode tá mais claro um pouco, gente. Tô aqui na avenida, ó, sentido centro. Olha a avenida lá, ó. Buenos dias. Este é o meu dia D. São os meus primeiros exames de uma saga que vai começar. Já é 6h36, gente, ó. Já tô bem aqui pra baixo, já. Já tô bem aqui no centro da cidade, ó. Piste de skate. Loja 100, olha. Calçadão. Agora é 6h53 da manhã. Aqui tem essa loja 100 aqui. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, não, gente, ó. E se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito. E se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, vocês já sabem que a internet que eu uso e recomendo é a internet Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet no box na descrição do vídeo. Aquele dia que eu tava aqui, eu vim que tá o carnezinho. Era aí nas glórias do Eldorado. O dia está amanhecendo, né, gente? Claro, por isso que não tem ninguém aqui no centro, no calçadão. E o lugar onde eu vou vir fazer os exames é aqui no calçadão mesmo. Boticário. Metrópole. Metrópole. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Eu estava com vocês ali embaixo da outra vez. Vamos lá. Do lado vai as células americanas. Olha, vai ser as americanas. Vamos lá. 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 Agora aqui, gente, ó É a creche Olha só pra vocês, aquele dia eu passei aqui Tava colocando esses postes, né Já terminaram de colocar os postes Falta só ligar a energia aqui, gente, ó Mas também merecia aqui do lado da creche, né Colocou uns quatro aqui Olha, gente Tour pelo poste Ó Aqui, né, o chão Ó, gente, ó Viu? Graças a Deus que aqui era bem escuro a noite Falta só ligar a energia aí nesse poste, hein Prefeitura No mercado, gente, comprei um leite em pó E um pão de queijo, ó Pra eu comer Pra ver se eu animo um pouco, gente Porque eu estou tão desanimado, gente Mas eu tô tão desanimado Eu estou lutando contra isso ultimamente Estou muito desanimado, gente Muito Vocês não tem noção O tanque tá difícil, assim Dar continuidade às minhas coisas Aí vocês sabem que eu tenho um problema com leite, né Mas daí comprei aqui esse leite em pó Pra ver se me dá algum ânimo, assim, sabe Porque daí eu não tô... Não como as coisas direito E o que eu gosto já não tô comendo Aí que eu fiquei mais desanimado mesmo Aí vamos ver se eu me animo um pouco depois Eu tô ruim, gente Não tô bem, não Tem dia que eu tô bem Tem dia que eu tô muito ruim Tem dia que eu tô normal Tem dia que eu tô bem Pra falar a verdade pra vocês Depois que ele tirou o sangue lá Eu pensei que eu ia desmarar Eu fiquei sem força Aí que eu fiquei sem força mesmo Ixi, Maria O que tem aqui, ó Aperta a minha casa Tem um pé desse negócio, hein Já mostrei isso aqui outras vezes, né Tá cheinho Aqui tem mais Gente, ó Claro que eu iria mostrar pra vocês, ó O que eu estou falando da verdade Eu fui lá tirar sangue mesmo, ó Certo? É isso Esse daí é o curativinho, gente Pra não sair sangue Aqui fazendo mais uma vez Meu cafezinho aqui, gente, ó Oba! Ficou pronto, gente E o Que eu comprei esse aqui, ó Esse composto aqui, gente Leite sem lactose também não posso, viu, gente Daí eu comprei esse aqui mesmo em pó, ó Com pão de queijo, ó Pra eu tomar aqui agora O meu café da manhã Buenos dias Já abri aqui, gente, ó Coloquei aqui já Agora vamos ver Vou colocar duas colheres Hum, que delícia Me dá até água na boca, gente E agora eu vou colocar aqui O cafezinho Que eu acabei de fazer, ó Opa! Minha boca já encheu d'água aqui, gente E eu já sei que tá uma delícia Já eu já sei, eu já sei Agora eu vou tomar aqui Meu cafezinho aqui, ó Com meu pãozinho de queijo Uai Hummm Minha boca já encheu d'água aqui sil� Numa co раз O que é isso?